Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? Eu tô falando assim, porque agora são... 3h20 da manhã Eu tô gravando esse vídeo a essa hora Porque eu tô vendo um monte de gente fazendo um vídeo às 3h da manhã É vídeo de não faça móvel às 3h da manhã É... não abra o Google às 3h da manhã Não gire vídeo de espirar às 3h da manhã Não brinque de Play Doh às 3h da manhã Tem de tudo! E hoje eu vim provar que não tem nada demais gravar vídeo às 3h da manhã Hoje eu vou usar o outro editor pra fazer esse teste E deixe seu like clicando no joinha aqui embaixo E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E se inscreve mesmo, hein pessoal? Porque a gente tá chegando a quase 100 mil inscritos Então ajuda a gente, tá bom? Então agora vamos fazer esse teste Gente, agora eu tô aqui no Google Tradutor E eu vou testar algumas frases aleatórias A primeira frase que eu vou testar é Olá, meu nome é Luísa Primeiro eu vou colocar em português Depois eu vou colocar em outro idioma Olá, meu nome é Luísa Olá, meu nome é Luísa Ela é muito engraçada Agora eu vou colocar em inglês Olá, meu nome é Luísa Olá, meu nome é Luísa É, acondicionada demais Agora eu vou colocar em outro idioma Colocar em alemão Olá, meu nome é Luísa Olá, meu nome é Luísa Eu Agora eu vou colocar em árabe Olá, meu nome é Luísa Que isso? Olha aí Olá, meu nome é Luísa Oi, 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 oi Vamos ver agora em russo Olá, meu nome é Luísa Meu Deus Gente, vocês podem ver Que tá tudo normal por enquanto Não tá acontecendo nada às três da manhã E olha aqui, pessoal São três e vinte e nove da manhã Agora eu vou colocar outra frase Agora eu vou colocar a frase Eu amo assistir vídeos no YouTube Pronto, gente, já coloquei Eu amo assistir vídeos no YouTube Português primeiro Eu amo assistir vídeos no YouTube Parece a mulher do GPS Que ela, parece que ela tá cantando Agora é inglês Eu amo assistir vídeos no YouTube Eu amo assistir vídeos no YouTube Eu amo assistir vídeos no YouTube Olha isso Eu amo assistir vídeos no YouTube Eu amo assistir vídeos no YouTube Eu amo assistir vídeos no YouTube É muito engraçado esse Gente, tem um idioma que se chama letão Vamos testar? Essa voz é meio assustadora, hein, gente? Vamos de novo Nossa, parece aqueles filmes de múmia Ai, vamos mudar de frase Gente, a próxima frase é Subindo a montanha, derrubei meu celular no chão Em português, ficou assim Subindo a montanha, deixei cair meu celular no chão Não dá mal Agora vamos colocar em inglês Climbing the mountain, I dropped my cell phone on the ground Climbing the mountain, dropped my cell phone on the ground Tá fácil, amor? Tá fácil? Tô nem falando em inglês, hein? Vamos por Indonésia Agora eu vou colocar em finlandês Esse é muito engraçado Vai, esse é bem engraçado Por enquanto não aconteceu nada E eu acho que nem tem problema fazer esse negócio de três da manhã, não, hein? Mas pra fazer o último teste Eu vou colocar Não tem problema gravar vídeos às três da manhã Vamos ver como fica em português Não tem problema gravar vídeos às três horas da manhã Nossa, ela emenda as coisas Não tem problema gravar vídeos às três horas da manhã Ela fala rápido, mas ela emenda Então pra testar Vamos fazer uma coisa assim É, onde que o Drácula mora Mesmo é na Transilvânia Lá perto da Rússia Da Romeno Romeno Vamos testar no idioma Romeno Vamos ver Não faça isso Meu Deus O que que tá acontecendo? Ai Vamos tentar de novo Não faça isso Ai, pessoal O que que será que é isso? Ai, não é possível que tá vindo outro celular O celular tá doido A última vez, vai Não faça isso Ai, pessoal Ai 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 Ai, eu já tô com medo Não é possível que tá vindo outro celular Deixa eu trocar de idioma Aqui Por espanhol Pronto Não faça isso Ai Ai, pessoal Eu já tô tremendo Tô com muito medo Não faça isso Pessoal, vocês escutaram? Acho que sim, né? Ai, da onde que tá vindo esse barulho? Não pode ser de celular Olha, gente Mas Mas Eu já vou dormir É porque Essa hora Já são Quase quatro horas da manhã E essa hora A criança já deve tá Mesmo na cama Então Então Um beijo Gente, dá um like E se inscreva no canal, tá? Boa noite, gente Aqui Boa noite, Luísa Agora eu vou testar em romano 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 Como que é romano? Romano é italiano Ah, é? É, romano é na Itália E romano não é na Itália? Não, romano é na Romênia Ah, então só troca Ai, meu Deus São coisas completamente diferentes Roma é uma cidade do país Itália Romano é a língua da Romênia Que é um país Ah, tá Homem Ah, tá